Seis motos custom acima de mil cilindradas, Mad Max, né? Pra comprar e jogar na ribanceira. É, americano, a nostalgia do mercado custom brasileira pode ser revivida, meu filho, por pelo menos seis motos que tem motorzão, tá? Motor em V, todas elas acima de mil cilindradas, que podem ser compradas atualmente, cabem no seu bolso, mas será que tem manutenção? Será que é casamento com mecânico? Será que vale a pena? Vamos falar um pouquinho sobre seis motos custom, todas elas acima de mil, que você encontra pra comprar até hoje aqui no Brasil, e os preços não estão lá, essas coisas não, estão até bons, tá? Em vista do que estava antigamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, porque fazendo isso aí você diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um comentário, deixa um like, se inscreve, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente, beleza? Bora pro vídeo! Então, americano, teve uma época aqui no Brasil que só se falava em moto custom com motorzão, né? Se o cara ir pro universo custom, ele começava lá nas 600 cilindradas, com Shadow 600, com Dragster 650, mas ele tinha um leque de oportunidades de motos, muitas delas importadas, né? Mas que ficaram durante alguns anos aqui no Brasil, então eu preparei uma listinha aqui de seis motos, todas elas acima de mil, tem até acima de 1.500 cilindradas, que você pode comprar até hoje, mas se ela tiver algum problema mecânico, você tem que jogá-la da ribanceira, porque provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar peça, você vai ter dificuldade de encontrar uma oficina pra mexer nessa moto, um mecânico que encare esse desafio, mas já vou antecipar que são motos excelentes e que se tiverem um histórico interessante aí de manutenções, né, de cuidados prévios, dificilmente vão dar problema. Então o lance da ribanceira aí é mais pra trazer você pra assistir esse vídeo. Vamos falar da nossa primeira motoca aqui, é ela, a Virago XV, 1.100 cilindradas, meu filho, uma motoca que esteve aqui no Brasil entre os anos de 1993 e 1999. Estamos ficando velho, hein? A FIP dessa moto varia de 20.229, preço de CG, né, meu filho? É moto de ferro versus moto de plástico. Essa aqui é pra quem gosta, pra quem tá totalmente enveredado nesse universo custom. 20.299, 93, variando até 28.517, ano 1999. Foi o último ano dessa moto aqui no Brasil. A moto traz uma estileira clássica, custom, com essa pegada shopper, ou shopper, né, com esse motorzão pulando pra fora. Virago foi uma família da Yamaha que começou lá com as 250 cilindradas, com a famosa Viraguinha 250, e foi, né, com várias motocres. Já contei a história da família Virago aqui no canal lá no passado, né, tá na hora de contar de novo daqui uns dias. Mas o fato é que se você olhar aqui nas melhores do ramo, da entrada aqui no site da Web Motors, você encontra essa moto aí facilmente na casa dos 22.500 reais, ano 97, 25.000, ano 95, e tem também os emocionados, né, pedindo 40.000, 40.900. Obviamente, né, americano, essas motos não tem FIP mais, né, cara. A FIP, ela serve ali pra você balizar alguma coisa, mas dependendo do estado de conservação da moto, você vai ter preços que vão variar. Óbvio. Obviamente, as mais conservadas vão custar mais. Essa é a realidade. Mas tem aqui, ó, 27.33.900. Esse preço é bastante variável. Mas tá aí. Cabe no seu bolso? Um cara tem coragem de colocar ela pra rodar? Será que tem mecânico pra mexer? É, isso aí é uma pergunta de um milhão de dólares, meu filho. Vamos colocar assim. A nossa próxima moto é ela, meu filho. Essa aqui é clássica, hein. Vai custar um pouquinho mais, mas é clássica demais. Tenho certeza que você lembra aí da Yamaha Royal Star 1.300 cilindradas. Uma moto que traz um motor carburado. E não é um carburador, não. São quatro carburadores, porque ela tem um V4, meu filho. É um motor com cilindros, né, em V, mas com quatro cilindros, né. Aparentemente, na moto aí, você consegue ver facilmente esses cilindros. Os anos de 1996 e 2001. E o preço aqui na tabela FIP tá variando de 36.806 a 42.709. É um investimento, né, cara. Se você olhar aqui nas melhores do ramo, tô aqui no site da WebMotors, você vai encontrar essa moto aí a 37.400, 38.900, você vai encontrar aí a 39.900, 35.000, 35.000 de novo, 39.990. Como eu disse, né, tem bastante motos ainda sendo comercializadas aqui no Brasil. Quando eu digo bastante, tô dizendo de algumas dezenas de unidades, né. Não é tanta moto assim, até porque essas motos estiveram aqui há mais de 30 anos, né, cara. Mas, dada a qualidade dos produtos, essas motos estão rodando até hoje. Será que merece uma ribanceira ou será que merece um casamento com a mecânica? Aí é você que vai decidir. Beleza, americano? A nossa próxima moto é uma Dragstar, mas nessa aí 150 não, meu filho. Essa esteve aqui no Brasil durante pouquíssimo tempo, também importada pela Yamaha, né, Yamaha? XVS 1100 Dragstar. Essa moto esteve aqui no Brasil entre os anos de 2000 e 2001, apenas. E a FIPE dela varia aí de 28.574 no ano 2000 e, obviamente, 29.791 no ano de 2001, né. Essa moto eu não encontrei nenhuma, cara, anunciada aí nas melhores do ramo. Se você encontrou, deixa nos comentários aí, coloca o link que em breve a gente fala dessa motoca de novo. Mas o fato é que a moto se parece muito com a Dragstar 650, mas traz esse motorzão em V de 1.100 cilindrados. Obviamente foi importada aqui pro Brasil, mas fez bastante sucesso aí no início da década de 2000. A nossa próxima motoca é ela, meu filho. Não sei nem se você sabia que essa moto existiu, mas existiu aqui no Brasil em mais de uma versão, tá? É a Honda Shadow 1100 American Cruiser, né. Uma moto que foi destinada ao mercado americano, mas também foi importada pela Honda aqui pelo Brasil. Esteve aqui durante alguns anos, leia-se vários anos, né. Esteve aqui entre os anos de 1994 e 2002. Todos os anos ela foi importada. E a FIPE tá variando aí, cara. Não tá muito caro, não. Tá 94, 22.346 e 2002, 32.418 reais. Então tem uma variação aí de 10 mil reais na FIPE. E a moto é tudo aquilo que apresenta, né, cara. Uma moto custom, clássica, tradicional. Não se parece com a Shadow 750. Até ela ter uma versão mais curta, assim, mas com motorzão de 1.100. O que remete ao classicismo das motos custom americanas, né. E não foi à toa que ela foi lançada, né, pra atender o mercado americano daquela época. Pra se colocar em competição de igualdade com as motos da Harley Davidson. Inclusive tem uma história interessante com relação a essa Shadow 1100 AC. Que foi um processo que a Harley Davidson abriu contra a Honda, né, cara. Porque disse que a Honda, ela copiou, né, o motor dessa motoca aí. Pelo menos copiou aí o batimento, o giro ali do motor. Mas aí a Harley acabou perdendo esse processo, né. Acabou terminando em pizza essa história toda. A nossa próxima motoca é ela. A Suzuki Boulevard C1500. Também é uma moto aí de alta cilindrada. Ela esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2009. A FIP tá variando de R$ 34.765 a R$ 38.755. E nas melhores do ramo, essa moto é encontrada aí na casa dos R$ 31.500, R$ 40.000, né. Então varia bastante o preço dessa moto. Com relação a Shadow 1100 AC, ela varia aí de R$ 32.000 aproximadamente. Nas melhores do ramo, o preço dessa moto. Encontrei só duas motos aqui na WebMotos. Mas certamente tem mais por aí. E a nossa próxima motoca é ela, meu filho. A Vulcan 1500. Essa moto que esteve aqui no Brasil entre os anos de 1998 e 2002. A FIP varia de R$ 31.200 a R$ 36.063. Essa moto, ela tem a característica aí de ser uma moto da Suzuki. Uma moto que é encontrada hoje aqui na casa. O preço varia bastante. Essa é a Nomad 1500, né. Nós temos aqui uma variação de preço de R$ 36.900, R$ 27.000, R$ 28.000, R$ 34.900. Então tem uma grande variação. Essas motos, né, Americano? O que vai depender aí dessas motos é realmente a manutenção que ela teve no passado. Se ela foi bem cuidada. Se ela está em um estado... Se ela tem um bom estado de conservação. E é isso que vai definir aí se essa moto vai ser jogada da ribanceira ou não. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Escreve aí Moto Velha no Brasil. Para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like no vídeo. Deixe um comentário. Se inscreve aí no canal. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Um abraço para você. Excelente semana. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira. Está aqui, meu filho. Voltando para casa essa motoca aqui. Ficou um tempão lá em São Paulo. Veio aqui para Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide. Ano 2015. Verde militar. Moto que eu fiz a moto. Excursão a Tacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103. Uma moto que tem vários acessórios. Escapamento da Vance Rinds. Uma moto que está toda preparada. Didão moto alto custo. Que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte. Essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto de Ar, meu filho. Faz o seguinte. Participa do sorteio. Porque ao participar do sorteio dessa moto. Além de tudo. Você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Escuta o botão de ser morto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E olha. Estou te esperando lá, hein. Valeu.